O médico confirma, a luz emitida pela tela do computador, laptops, smartphones e tablets pode prejudicar a visão. De acordo com o especialista, a luz branca desses eletrônicos causa alterações na retina. Sem dúvida, a fotoxicidade da luz branca é uma radiação contínua, progressiva, e ela se acumula na retina. Então, ela é uma fotoxicidade acumulativa. As doenças principais causadas pela luz branca, eu acho que é a indução de catarata e a degeneração macular-relacionalidade na retina. A orientação médica é de que o uso de tablet, celular ou qualquer outro aparelho de tela eletrônica seja feito de forma moderada. Mas será que é tão simples assim? O que essa luz faz mal? Faz. Dá dor de cabeça. Como é que você faz para evitar isso? Nada. Não faço nada para evitar. Porque eu uso frequentemente, né? Então... Quanto tempo você utiliza o celular? Nossa, ali você senta e você esquece, né? Quando você está mexendo ali, está entretido ali, conversando ali, você passa a hora ali, né? Mas quando eu estou em casa ou num lugar bem escuro, eu deixo no baixo, sem luz e iluminação nenhuma do celular. Trabalho uma horinha, depois de uma horinha, para um pouquinho, fecha os olhos, faz alguma coisa, vai tomar uma água, pisca bastante durante um minuto, e depois volta e continua trabalhando. Uma hora depois, repete a mesma coisa e dá um descanso. A exposição constante a essas luzes artificiais prejudica o ciclo diário do corpo. A luz branca, emitida também pelas lâmpadas fluorescentes, interfere de forma negativa na qualidade do sono. Quem garante é Raul, responsável pelo Espaço Viva, uma escola que ensina a mudança de estilo de vida para melhorar a saúde da mente e do corpo. É a partir de quando começa a escurecer que isso vai prejudicar mais, porque é a hora que o nosso cérebro está entendendo que está na hora de dormir, e se a gente está exposto a essas luzes, ele vai entender que não está na hora de dormir. E aí isso passa a ser mais perigoso e mais prejudicial.